E logo aos 5 minutos o Atlético chega, bola que sobra e o Shailon manda para a grande área. Testada ali do Alex Vinícius, a tentativa do Luiz Fernando Ellerson pega e o Guilherme Romão conclui e manda para a rede. Festejando, comemorando, abrindo o marcador no Antônio Siorla, 1 a 0 para a equipe do Atlético. Está aí o Guilherme Romão, festa com o banco, festa com a torcida. Olha o Vagner Love recebendo, se atrapalhou ali no domínio e o Ellerson fica com ela. Tentativa aí do Vagner Love, atacante do Atlético. Lançamento para o ataque, boa oportunidade. Sabe por quê? Porque o zagueirão entregou. O Luiz Fernando acionou o Vagner Love que fez isso aí, mandou por cima. Perdeu uma chance incrível o Vagner Love. Luiz Fernando não foi fominha e o Vagner Love cavou demais, né? A bola pegou altura. Anápolis responde, Paulinho de fora da área. E aí ela passa à esquerda do goleirão Ronaldo. Aí o Ronaldo também pagando geral, hein? Chateado. Mais uma chegada agora com o Matheus Lagoa. Ele tenta. Passa por dois na batida, o Ronaldo pega. Depois o lance é paralisado pelo atro. Mais uma bela jogada aí do Matheus Lagoa. Passando por dois, três. E o Ronaldo a queima-roupa fazendo a defesa. Já no segundo tempo, Luiz Fernando. É a vez dele, hein? Perdeu um gol na cara. Inacreditável o que fez aí o Luiz Fernando. Cara, cara com o Ellerson. Ele bate na esquerda do goleiro. Tirou demais. Luiz Fernando mais uma vez tenta. Na sobra o Maguinho. Bate cruzado. Vai saindo em linha de fundo. E aí o corte do Luiz Fernando. O zagueiro afasta. E o Maguinho bate cruzado. E mais uma tentativa. E aí, dessa vez o André. O levantamento para a área. O zagueirão quase fez contra. Olha aí. Como o André acionou aí o Ellerson para trabalhar. Estava esperto o Ellerson. Fez uma defesa queima-roupa. Só no reflexo. O Anápolis responde. Adriano Klein. Bate. Ronaldo fica com ela. Batida sai fraca. Na chegada do Anápolis. Toca do Vicente para o Klein. E o Ronaldo estava lá para defender. Mais uma vez o Atlético. De fora da área tentativa. Do Zuleta. Que pega na trave. Aí a batida cruzada. Pega na trave. E o Anápolis respondendo com o Gonzalo. Passa aí para o Ronaldo. Fazer aí um encaixe. Sem rebote. Tranquilo aí o goleirão do Atlético. Na cobrança de escanteio. O Daniel pega sozinho. E manda para fora. Quase o segundo do Atlético. Mais uma vez para você. O Daniel. A perna direita. Passando perto ali. Do goleirão Ellerson. Fez o Luiz Fernando. De fora da área. Mandar para o gol. Fazer o segundo. Na bochecha da rede. Ele, Luiz Fernando. Bateu com jeito. Com confiança. Para ampliar o marcador. Fazer o segundo. Da equipe do Atlético. É o Dragão. Na frente. Na sequência. O Maguinho acaba colocando a mão na bola. Na área. E aí o Marcão desconta para o Atlético. para o Anápolis. Ele que muito fez pelo Atlético. Agora a favor do Anápolis. Descontando. E fica assim. Atlético 2. Anápolis 1.